E aí, manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o DNI e estou trazendo mais um vídeo para o canal, de volta com o Tecrowder. E, mano, vamos lá que eu estou com um pouco de fome. Eu já vou usar o faro aqui para ver se eu consigo detectar algo, mas não consegui não, velho. Merdinho! Não sei nem se está detectando mais, velho, porque, meu Deus, velho, os caras fizeram o maior alvoroço trocar o faro e o melhor faro do jogo é o primeiro. É verdade! É isso. Resumindo, é isso aí, tá ligado? Mas tranquilo, mano. Os holograma estão ganhando de lavada desse faro novo, velho. Mas não tem problema, não. Fazer o quê, né? Acontece, acontece. E, rapaziada, vamos ver se consigo fazer aquele RPzão massa de Carnotauro. Mano, sempre que eu jogo com Carnotauro, velho, eu me emociono, tá ligado? Na moral. Dá até aquela bugada de sempre, tá ligado? Mas, enfim, toda vez que eu jogo de Carnotauro, dá um RP legal, dá um conteúdo bacana. A galera gosta bastante. Já pediram pra se juntar aqui, vou ficar esperto, porque não dá pra confiar nessa comunidade do T-Crosser, tá ligado? É isso, mano. Tá uma merda aí. Não é que não tá ligado, não. O jogo tá uma merda, velho. Ah, Dani, mas por que tá uma merda? Por que tá uma merda, mano? Comunidade de merda, tá ligado? Tipo, você só vê bagunça, coisa errada, gente fazendo Grammy Play errada. E é isso, mano, tá? É isso. E o jogo vai ficar assim para toda vida, tenho certeza. Porque, mano, se não melhorou... Bom, o jogo não é novo, velho. O jogo não é novo. Não tem nenhum tipo de ação que esteja... Como é que eu posso dizer? Avançando esse problema. Muitas vezes, não, estão trabalhando pra tal coisa. Mano, na moral, velho, eu acho que não, velho. É a minha opinião, velho. Se fosse pra resolver, eu acho que já teria resolvido, velho. É verdade. Creio, eu, velho. Eu acho que o jogo vai ficar assim, dependendo de cada um, tá ligado? Mas é isso, mano. Não quero desanimar ninguém, não. Não quero ser o dono da verdade. Só o que eu acho, tá ligado? Tomara que eu esteja errado. Tomara, velho. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu tô falando bosta aqui. E, enfim, logo, logo, chegue algum sistema de ban aí. E comece a parar com essas pessoas aí tóxicas, tá ligado? Da comunidade. Beleza, tomei a carcaça. Primeiro tirar um pedaço aqui, né? Porque eu sou um pouco educado, né? Beleza, tomei a carcaça dentro do Nico, tranquilo. É isso, né, mano? Não matei ele porque tem carcaça, eu só roubei. Foi ele que matou, eu acho, velho. E, rapaziada, não se esquece não, mano. Tá gostando dos vídeos do canal? Deixa o likezão, se inscreve se não for inscrito. E, rapaziada, saiu mais um episódio da série de Ark Mobile, beleza? Então dá uma passadinha no canal aí, confere lá que ficou top demais, velho. Domamos dois dinossauros no ovo, velho. Novo não, né? Os primeiros dinossauros que eu domei, velho. Foi incrível. Então dá uma passadinha lá que o vídeo tá top demais, velho. Vou ficar aqui agachado, velho, pra dar aquele buffzinho na velocidade. Apesar do que eu sei que tá meio bugado, né, velho, esse negócio de correr, velho. Vou pegar mais um pedaço de carne novo, que eu acho que vai até desaparecer esse daqui, ó. Acertou. Acertou. Ah, dinossauro. Tem uns carnotauros pra lá, mano. Vou seguir. O demoníquio vai ficar em choque agora. Ele já tá machucado, o demoníquio, velho, na moral. Cara, eles tão matando o parasauro, velho. Meu Deus. Beleza, já deu uma contenção ali. O parasauro não morreu, beleza? Então fica tranquilo. Tem carninha aqui. Tô dando aquela alertada, né, pra galera. Tranquilo. É, ninguém tá nem aí, né, como sempre. Todo mundo quer fazer gameplay errado. Eu vou só pegar meu pedaço de carne e vou sumir, velho. Que esse negócio de RP, velho, dificilmente dá certo, velho. Opa, tem um... Alguma coisa ali. Tem um ceratossauro, é isso, mano? Não sei se eu entro naquela brincadeira. Acho que nem precisa, né, velho. Deixa eu ver. Acho que ele matou um carno, eu acho, velho. Matou os dois carnos. O cerato matou os dois carnos, velho. Deixa eu ver. Matou os dois carnos, velho. Isso aí, ó. Botou os dois pra correr, velho. É isso, mano. Isso que dá, né, velho. Caramba. Olha aí, mano. Os caras botou pra correr mesmo, velho. O lagarto ser dinossaurial, tá ligado? Mas é isso, mano. Vai ser tranquilo, mano. Vocês viram, né, mano? Vocês viram que deu merda ali pros carnotauros, velho. Tá tudo certo, mano. Pra ficar ligado com o cerato, ver se o cerato não vai querer me matar, né, velho. Mas parece que eles estão ligados e que eu não fiz nada, né? Então, ó. Vocês veem que as pessoas já percebem, né, velho. Eu tô no meio dos carnotauros que tão fazendo merda. E eles conseguem notar a diferença, velho. Isso aí é maneiro. Então é isso, mano. Vamos lá de gameplay. Vocês viram, ó. Não deu nada. Se reuniam as pessoas ali. Tudo, tranquilidade, mano. Vamos lá. Vamos passear pelo mapa, velho. Vamos lá. Deu tudo tranquilo. Deu merda pros carnotauros que estavam fazendo merda. Eu acho que eles estavam fazendo merda, né, velho. Pelo menos eu acho. O cara tava incomodando um parasauro, sendo que tem uma carcaça ali, pá. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Game. Rapaziada, deixa o like se estiver gostando dos vídeos, beleza? Esquece não. Se possível, compartilha com os amigos aí. Vamos tentar, né? Fazer aquela play legalzinha. Ah, Danny. Ei. O que você tá achando do jogo? Mano, não tô achando nada. Porque, pô... Eu não jogo jogo, tá ligado? Ah, Danny. O T-Cross. Você tá jogando muito? Nada, velho. Não jogo, não. Só jogo pra gravar, velho. Por isso que vocês sempre veem eu parecendo que tá começando agora, tá ligado? Sempre eu tô bem ciantizão no jogo. Eu não fico sempre na mesma vibe porque eu quase não jogo, tá ligado? Tem um carnotauri aqui. Vou mandar uma carinha aqui. Tá meio travado, ele tá meio bugado, velho. Cadê? Tá meio travado. Acho que ele tá paralisado, velho. Não sei porquê, mas ele tá paralisado. Deixa eu dar um gritão no ouvido dele aqui. Beleza, não acordou, velho. Tava meio dormindo ainda. Preguiça. E é isso. Tinha outro adicionado lá pra baixo, velho. Enfim, não tô muito afim de me juntar, não, velho. Porque, sei lá, velho. Eu acho que os caras estavam fazendo uma gameplay errada, velho. Posso estar errado, mas eu acho que não tava tão certo, não, né? Porque se ele estivesse certo, acho que eles não teriam sido atacados daquele jeito, velho. Os caras parecem que estavam apavorando o indefeso Paxer Falossauro também, né, velho. Olha o grupão de carna ali, velho. Caramba, quanto carna, velho. O que aconteceu, velho? Que isso? Olha lá no mapa, velho. Eu acho que deu sistema de bando, né, velho. Tá todo mundo adicionado agora com esse sistema de bando, eu acho. É tipo isso. Para de correr, porque aqui é a C6, né? É. É sério isso. Caralho, o Denonix tá dando sangramento, hein, velho. Mas beleza, mano. Vamos se juntar lá a nossa família de Carnotauro. Caramba, tem muito Carnotauro aqui, velho. Eu pensei que era adicionado, velho. Mas na verdade são gente aleatória, tá ligado? Tá adicionado esse coisa aqui do lado. Caramba, mas tem muito Carnotauro aqui, velho. Eu vou ficar fora da bagunça, velho. Porque eu tô ligado que esses Carnotauro tão fazendo bagunça, velho. Tô ligado, tô ligado. Passando que eu tava comendo comida, velho. Eu vejo se eu consigo pegar daqui. Nossa, eu consegui pegar via Bluetooth, velho. Certeza. Que isso, mano? Os caras tão matando o que ali? Ele tá morto ou tá vivo? Tá deitado ou tá o quê? Ah, não. Já tá morto já, né, velho? Tava atacando. Nossa, matou, velho. Beleza. Os caras tão meio agressivos aqui, velho. Não sumiu ainda. Olha o Espinossauro. Errou. Quase acerta, hein, velho. Quase me acerta. Se não fosse um ninja... Meu Deus, cara. Ele grita muito alto, velho. Que merda. Ele tomou a carcaça nossa aí, velho. Que não era nossa. Ah, eu tô ligado que a gente consegue tomar, né, velho. Tô ligado, né. Tu não consegue, né. Ai. Tomei uma mordida. Caramba. Ele é brabo, hein, velho. Ó. Aramba. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Mas dá pra nós matar, velho. Se não quiser, dá pra matar, velho. Na moral. Dá pra matar, dá pra matar. Pera aí. Eu só tenho que saber a entrada certa aqui, tá ligado? Olha lá, de costa. Olha lá, tem dois espinos, velho. O foda é que tem dois espinos. Olha. 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 Passa no meio dos dois. Eu não quero atacar ninguém, não, velho. Mas é só pra dar, tá ligado? Só pra dar aquele águia de play insano, tá ligado? Olha. Cara, eles estão gritando muito alto, velho. Você é louco, velho. Os caras estão gritando muito alto. O ruim que são dois, velho. Dois é mais difícil, tá ligado, né, velho? Ó, dá uma deitadinha aqui. Vamos lá. E é isso, mano. Os caras estão brutos, velho. Os caras estão bravos. Olha o ceratossauro aqui, ó. Olha. Caraca, como é que pegou? Mentira que pegou, né, velho? Ô, pato. É mentira que pegou, né? Caralho. Pegou via bluetooth essa merda aí, velho. Eu acho que pegou. Dá uma balançada na vida, velho. Pegou mesmo. Cê é louco, velho. Cheitado, velho. Cheitado, cheitado demais. Tô vermelhão. Eu tô amarelão aqui, mas acho que... É, já tá com um pouquinho de desconforto, velho. Não tá verde, não. Já tá com aquela lentidão na recuperação de vida. Mano, o ruim desse negócio de pegar velocidade, velho, que é uma merda pra usar em combate, velho. Isso aqui só presta no pre-fire, tá ligado? Pre-fire não, mas enfim, na antecipação de jogada. Porque pra você usar antes é meio paia, tá ligado? Tipo, não dá pra usar antes. Tipo, ah, tô no meio da treta, vou usar. Não dá pra usar não, velho. Porque ele tá aqui que carregue. Tem carnes por aqui, velho. Os caras tão protegendo as carnes aqui. Quero tomar tuas carcaças, pô. Pera aí. Acho que meu pedaço de carne ainda tá aqui desde aquela hora, velho. Pior que não, velho. Acho que já acabou. Ih, rapaz, vai morrer, velho. Olé. 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 Eu bati na carcaça. Puta que faria, velho. Eu não sabia que dava a coisa não, velho. Que porra, velho. Quase dá ruim, velho. Que isso, velho. Me enrosquei nos bagulho, velho. Porra, velho. Mas esse espinossauro tava pelão, velho. Na moral. O que é aquilo na água? É um carninho, velho? É um carninho. Ó o saco. Mas é isso, mano. Só tô incomodando mesmo. Não quero nada, não. Tô safe de tudo, velho. É. Essa E6 aqui tá meio movimentada. O povo tá meio, né, com raiva, né, velho. O povo tá levando as coisas pro coração, velho. Isso aí é triste. Eu achei que o faro tinha sido desativado. Mas não foi desativado, não, velho. Só foi nerfado, meu. Olha a queda. Tranquilo, e delda. Beleza? Vou usar o faro de novo. Ó, tem carne do outro lado, mas... Não tô precisando, não. Mas eu queria já antecipar, né, velho. Seria bom. É bom se antecipar as carninhas. Os petiscos. Parar de correr pra não dar merda. Tem carne próxima aqui, mas certeza... E esse Denonix? Não vou matar, não. O Denonix é corajoso, velho. Olha aí. Passou mesmo, ó. Eu sonhadinho pra ele, velho. Pensei em devorar ele, mas ainda não tô com fome, não. Rapaziada, likezão se tiver gostando. Dos vídeos, beleza? Não esquece não, velho. Ajuda demais o canal. E é isso. Compartilha com os amigos, velho. Bora lá. Vamos lá ver o que dá nessa gameplay, velho. Sendo bem sincero, não tá tão animadora, não, velho. Em termos de realismo, tá quebrado, né, velho. Às vezes, uma vez ou outra, você acha uma pessoa fazer realismo, mas... Nunca... Nunca é facilmente pra você encontrar, velho. Eu tenho sorte, às vezes. Mas essa gameplay aqui, deu azar. A gameplay tá interessante, né? Teve uma movimentaçãozinha lá no começo. E teve essa baguncinha, as trollagenzinhas aí na C6, né? Foi interessante. Tem um giganotossauro adicionado aqui, velho. Vamos lá ver quem é? Bora lá. Tem um strike ali. Pá, nada tão... Eu vou parar de correr, porque parece que a estamina do carro não tá uma merda, velho. Pra recuperar, velho. É isso, mano. Olha a demora que é pra recuperar, velho. É um filhote ali, velho. Tava com vontade de passar por lá, mas... Não sei não, hein. Vou passar por lá mesmo, hein. Vou até lá, só pra me dar uma checada. Mas antes de mais nada, deitar. Caramba, a estamina pra recuperar tá uma merda, viu? Outro carro do outro lado. Responder aqui. Respondi. Respondi. Tá passando na água, velho. O giga tá vindo ali atrás, velho. São dois. Não, é um rex e um giga, na verdade. Que dupla meio esquisita, velho. Vou lá ver quem é. Esse aqui sim é adicionado, velho. Calma lá, rapaz. É isso, velho. O cara quer me morder. Vê quem é aqui. Ó o Luiz, velho. Essa lenda que cuidou do... Do... Como é? Do filhote de Baronyx lá, na outra gameplay, velho. Que eu fiz. Olha aí, mano. Ele aí. É o mesmo cara que cuidou, velho. Ele falou que nos comentários, velho. Que tem cuidado do filhote de coisa, velho. De Baronyx. Quem acompanhou os vídeos tá ligado. Quer ver ele me bater? Bateu não. Olha só, mano. Que tranquilidade. Porque só espera num tapa, tá ligado? Ó o Galiminhos. Caralho. O Galiminhos é rápido, velho. Peraí, peraí. Eu não consigo, não, velho. Cadê? Cadê o Galiminhos? Peraí. Ele não tá me vendo. É o Galiminhos ali, né, velho? Tá comendo, velho. Tá comendo, tá comendo. Só deu um susto nele, tá ligado? Ai, ai. Esse foi legal isso aqui, velho. Eu acho que ele ficou com medo, velho. Ele tá com medo, velho. Aí, ó. Ele tá muito... Ai, meu Deus, corre. Nossa, vai pegar no Galiminhos. Pegou no Galiminhos, velho. Caramba, velho. O Coisa tá sem paciência, velho. Caramba, velho. O Coisa tá sem paciência mesmo, 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 velho. Coitado do Coisa, velho. Calma aí, mano. Calma aí. Eu não fiz nada, não. Fique calmo. Fique calmo. Eu só tava trolando, meu amigo. Cadê ele falando isso, velho? Ele sumiu. Caramba, precisa disso tudo, irmão. Vou sair daqui que ele tá ignorando. Já quebrou três ossos meu. Calma aí, irmão. Ô, ô. Pra que tudo isso? Ele tá me seguindo agora, velho. Ele tá na mesma velocidade que eu. Meu Deus. Eu não deveria ter deixado ele quebrar essas duas canelas minhas, velho. Três canelas, na verdade. Corre! Corre que ele tá nervoso. Corre! Corre! Ele tá me perseguindo. Corre! Corre! Pra ver se eu consigo deitar. Recuperar essas duas canelas, vai. Vai! Recuperei! Recuperei! Boa, 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 boa! Vai! Corre! Corre que ele tá nervoso. Vai, corre, corre! Mano, só precisa recuperar essa última aqui que eu corri com uma bala, velho. Corre, velho! Corre! Corre! Ele tá muito rápido. Não, ele tá muito rápido, velho. Que merda é... Chitado, velho. Ah, ele cansou, ele cansou, ele cansou. Ele cansou. O cara ficou triste porque eu trollei ele, velho. Aí o outro veio se vingar, tá ligado? Foi isso que aconteceu. É ele com medo, ó. Ele morrendo de medo, velho. Ele tá achando que eu vou morder, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ele tá achando que eu vou morder, velho. Aí, pronto, mano. Os caras já não tão mais... Ai, meu Deus. Corre, corre, corre! Ele vai me morder. Agora ele me morde, velho. Corre. Corre que ele quer me matar, velho. Certeza. Mas é isso, mano. Olha aí. Trollagenzinha. Eu vou sair daqui. Deixar esses dois amigos aí. Foi bom, velho. Ele tá fazendo certo, tá ligado? Eu só tô mesmo zoando aqui, rapaz. Eu só tô mesmo zoando, tá ligado? Não é tipo fazendo a game perrada. Eu só tô mesmo zoando. Ó o outro ali, ó o outro, o outro, o outro. Não enraba ele, não, vai. Só vou passar pra cá, só. Cheguei! Pronto. Já dei aquele alerta, tá ligado? Pra todo mundo ver. Até aquele trike lá. São amigos, mano? Que merda tá acontecendo ali? O que é isso? Alguém morreu? O que é isso? Isadora e outros dinossauros aí. Beleza, mano. É isso. Fazendo gameplay errado, ADN? Tá fazendo gameplay errado? Não, mano. Só tô mesmo... Só na gameplay mesmo. Só tô mesmo passeando e vendo a galera, tá ligado? É tipo isso. Eu não tô me juntando. Eu chego lá, olho a ver as pessoas, vejo o que tá acontecendo e saio, mano. É tipo isso. Não é que eu, tipo, ah, fazendo gameplay errado. Não tô, mano. E, inclusive, já vou finalizar a play. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, se inscreve, deixa seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Tamo junto. Valeu a nós. Fui. E até um próximo vídeo, clã.